7 ideias de conteúdo para a sua semana. Gente, conteúdo é ouro e você tem que entregar o seu melhor conteúdo para atrair as melhores pessoas. E quem são as melhores pessoas? São as pessoas que compram de você. A gente precisa distinguir o que é uma postagem que infla o nosso ego de uma postagem que infla a nossa carteira, entendeu? Olha só, é bem complicado, né? Eu sei que a gente cria um Instagram e tudo mais. Aí vem alguém e diz, tá, mas se você quer ganhar dinheiro, você precisa criar um Instagram aqui profissional. E aí as pessoas vão lá e criam. Priscila Boeira Relato, né? Então ela cria uma lavanderia. Priscila Boeira Lavanderia e põe um logo de uma lavanderia. Não faça isso. Primeiro lugar, gente, as pessoas compram de pessoas. Você precisa mostrar o seu produto aqui dentro, junto com as suas fotos pessoais. Só que o que vai acontecer? Com o tempo, você vai saber selecionar que tipo de postagem mais humanizada você pode colocar aqui junto com aquilo que fomente o que você sabe fazer direito, com aquilo que você quer vender. Então é muito importante. Por isso, se você é um advogado, você é uma médica, se você é um fonoaudiólogo, um ortopedista, se você vende motos, se você é terapeuta, coach, qualquer coisa. Misture a sua conta. A sua conta pessoal tem que mostrar o seu lado humano, a sua vida, tudo aquilo que é legal, que te torna único no mercado e no mundo. Mas também tem que mostrar muito conteúdo para atrair justamente aquelas pessoas que querem, que precisam do seu conteúdo, que precisam de você. Nós estamos na era do compartilhamento de ideias. E as pessoas que compartilham muito conteúdo acabam sendo muito valorizadas. Porque com o tempo, com uma estratégia certa, que envolve também anúncios, postagens em datas específicas, em horários exatos, frequência, isso vai tornando você uma autoridade na sua área. Por isso, eu trago aqui sete conteúdos para você fazer nesta semana, que vão te ajudar a percorrer esse caminho. Vamos lá! Então, vamos lá! Hoje é segunda-feira, né? O que a gente vai postar? Você pode postar uma curiosidade sobre o seu nicho de atuação. Então, se você é uma psicóloga, poxa, tem tanto assunto agora pipocando nessa época de quarentena, que é muito importante a gente compartilhar, até para ajudar as pessoas. E é isso! Quando você ajuda com conteúdo de muita qualidade, as pessoas se tornam gratas e elas te seguem e elas vão dizer nossa, eu quero muito estar aí todos os dias vendo os conteúdos que a fulaninha posta, porque ela me ajuda. Tudo que ela posta tem muita profundidade. Então, vamos lá! Hoje, uma curiosidade sobre o seu nicho. Amanhã, terça-feira, você vai postar os bastidores da sua rotina. Você vai mostrar tudo o que você estuda para conseguir todo esse conhecimento. Tudo o que você está fazendo para outros clientes. Você vai citar essas pessoas. Você vai se relacionar. Você vai mostrar que é profissional, que não está aqui à toa nesse mundo. Que você paga muito para poder ser o melhor. E apaga no sentido de o seu tempo. Você dedica muito tempo para ser o melhor. Mostre os bastidores nos stories. Mostre no feed. Tem muitos aplicativos fáceis de usar que você pode editar ali logo um videozinho. Você pode colocar uma foto com uma crônica falando sobre o seu dia a dia. Explore a sua criatividade. Quarta-feira, você vai ensinar algo sobre o seu nicho de atuação. Então, muito bem. Você tem uma mecânica? Você vai lá falar como trocar um pneu para quem está em casa na quarentena e não encontra como trocar um pneu. Você vai explicar isso. Você vai ver como vai dar retorno. As pessoas vão se sentir gratas. E, automaticamente, você acaba mostrando o quanto você é especializado naquilo. Quanto você é humano, quanto você é legal. Você está compartilhando um baita conhecimento. Na quinta-feira, você vai colocar um depoimento de cliente, por exemplo. Então, depoimento. Ah, mas Priscila, como é que eu vou convencer alguém a falar para mim? Poxa, se você está aqui nas redes sociais postando qualidade de conteúdo ou se você já presta um serviço, mas mais no ao vivo, com certeza você já deve ter recebido alguma mensagem no seu inbox de alguém que você ajudou comentando Olha, Priscila, eu adorei muito aquilo que você fez por mim. Foi muito bom. Não custa nada você ir lá. Se for ir no inbox, você vai lá e pede a autorização da pessoa, se ela topa que você compartilhe. Agora, os comentários nas postagens são públicos. E, muitas vezes, eu recebo comentários nas minhas postagens das pessoas agradecendo por eu ter escrito uma crônica, por ter mostrado uma foto de uma pessoa do interior da minha cidade, da região. As pessoas se sentem ingratas porque, realmente, ninguém mostra essas pessoas. Que jornal local vai lá e mostra uma pessoa sem dinheiro nenhum e tal. É raro, tá? Acontece, mas é raro. Então, esses comentários, eles fortalecem a sua imagem. Você precisa utilizar isso porque é uma prova social. Entendeu? Sexta dica. Sexta-feira. Sexta-feira, você vai postar alguma dica. Mas é uma dica profunda, sabe? Alguma dica que realmente te ajudou. Algo que eu fiz no último vídeo. Eu falo como eu consigo vender muito mais fácil hoje do que anos atrás. E o que aconteceu? Qual foi a transformação? O que eu uso? Qual a minha técnica? Se você olhar o meu último vídeo, vai ver. Então, você deve ter muitas dicas sobre coisas que você aprendeu ao longo da vida. Utiliza isso, certo? No sábado, você vai falar sobre algum lugar especial para você. Você deve ter tido alguma viagem. Às vezes, a casa da sua mãe. Sua mãe está ali fazendo aquela comidinha gostosa de final de semana. Você vai falar sobre isso, um prazer, os aromas da casa. Você gosta de estar no meio de uma floresta, no meio de um lago. Ah, você está em casa? Cara, a sua casa é o seu templo. O seu corpo também é o seu templo. Então, fale sobre tudo isso. Muito bem. Na quinta-feira também, vamos retomar aqui. A quinta-feira é bom para um TBT. Então, pegue alguma coisa muito legal que aconteceu com você, com a sua carreira e poste aqui para as pessoas lembrarem. Então, ah, você foi premiado, você fez um curso muito importante. Põe no TBT porque as pessoas vão lá. Mas, olha só, essa pessoa é importante, essa pessoa que é uma autoridade na área dela. E no domingo? No domingo, você vai falar dos seus planos para a próxima semana. Você está animado porque na próxima semana você tem um grande evento para participar online, né? Agora, nesse momento. Ou você tem uma grande reunião. Você tomou uma decisão importante sobre a sua carreira. Você tem alguns compromissos. Fale dos seus planos. Fala aqui o que você quer fazer. Fala nos vestidores, nos stories. Fala aqui no feed de notícias. Tudo isso vai ser bem legal para criar cada vez mais qualidade nos seus conteúdos e na sua audiência. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a semana com muito otimismo e com muito conteúdo. Beijos!